Agora que você realizou sua inscrição para o vestibular da Faculdade Sírio-Libanês, chegou a hora de se preparar para a primeira fase do nosso processo seletivo, a prova presencial. Neste vídeo, você vai entender como funciona essa etapa que pode lhe dar a chance de estudar em uma instituição de excelência e com metodologias inovadoras, a experiência de aprendizado sírio-libanês. Preparado? Então vamos lá! Nossa prova é composta por 60 questões objetivas, distribuídas por disciplinas das áreas de humanas, exatas, biológicas e língua inglesa, totalizando 70 pontos. Você encontra o número de questões e peso de cada disciplina no site e no edital do processo. Os outros 30 pontos correspondem a uma redação onde você será avaliado pelas suas habilidades de escrita e expressão, desenvolvendo um texto referente ao tema indicado. Nos próximos vídeos, verá como será a segunda fase do processo seletivo. Atenção! Fique atento ao nosso site para divulgação da data, local e horário de realização da prova presencial, além de outras informações sobre o processo seletivo. E aí, preparado? Boa prova!